Eu quero que você pense, quais as crenças que você criou tem te levado ao sucesso ou ao fracasso? Você já imaginou quanto sua vida poderia ser diferente se a partir de agora, deste momento, você desse outro significado às suas crenças? Lembre-se, o objetivo principal de nossas crenças é guiar a nossa tomada de decisão, seja para o bem ou seja para o mal. Pessoas se submetem a dor, solidão, tristeza, depressão por manter, teimar e manter crenças. Quer usar o seu superpoder e construir uma vida diferente a partir da mudança das suas crenças limitantes? Vou te dar uma dica especial. Comece questionando sua crença limitante. Quando ela vier à sua cabeça, observe o quanto ela é ridícula, idiota, questione, ria dela. Agora, escreva uma crença fortalecedora que contraponha a limitante que você colocou. Primeiro, descreva o quanto e de que modo ela te fortalece. Segundo, de que formas elas fortalecem a minha qualidade de vida? Se ela for mais forte um pouquinho, de que forma ela pode influenciar a minha vida de forma positiva? E principal, crie convicções a partir dessa crença fortalecedora. Então, agora, literalmente, eu acredito que eu posso isso, isso, isso. Eu acredito que sou uma funcionária de valor, que tenho qualidades e que posso competir, sim, por um cargo de chefia. Eu acredito que mereço o melhor relacionamento na face da terra. Eu acredito que posso ter todo o dinheiro em abundância que eu quiser. E por aí vai, solte, escreva com força, seja convicto e, principalmente, passe a agir. Uma mulher cheia de convicção é uma mulher extremamente poderosa. Eu tenho certeza que você vai mudar totalmente a sua vida se você passar a ser convicta das suas ações. Aproveite esse espaço dos comentários, traga para mim as suas dúvidas, as suas questões, comente. Isso é extremamente importante. E, principalmente, clique aqui nesse botãozinho de quero para que você receba mais conteúdos. Foque na foca e fique comigo!